E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para multiplataformas e PC. Hoje a gente pretende jogar um pouquinho mais, encontrar o acampamento da onde parte as nossas quests, né? A aventura começa pelo acampamento e também obter pelo menos uma arma, uma arma nova, que já destrava aí algumas partes do mapa e dá para explorar melhor. Vamos lá? A gente está no Oroberg Laboratório, no último vídeo a gente pegou, iniciou a brincadeira, pegamos esse dash, no laboratório pegamos até um elevador que falava com a gente e hoje a gente continua. Nosso mapa já passou para cá, tem alguma coisa indicando que a gente tem que ir para aquele ponto ali e é para lá que a gente vai. Os inimigos são pesados no começo, demora bastante para vocês. Conforme você vai coletando essas moedinhas aí verde, essas gosminhas, vai fazendo upgrade no robô, a gente fica uns saves, né? No momento a gente não tem nenhuma arma, a gente tem que colocar certo, estamos. Vamos. Este jogo, Ghost Song, ele é o primeiro Metroidvania do ano, eu gosto completamente e apesar disso ele tem um... não tem uma review assim, muito positiva, vamos dizer assim, está tomando até uns bichinhos, eu gostaria que talvez com o meu vídeo eu convencesse vocês a jogá-lo, mas eu já estou tentando convencer vocês a assistir o meu vídeo, então vai ser uma missão, vai ser uma missão possível. Está indo para o lado, certo? Em um determinado momento a gente não vai precisar pegar o elevador, tem parede ali que quebra. é um jogo gostoso de explorar, apesar de ser difícil no começo, ele é bastante difícil no começo. Mas conforme você vai chegando no level 25 já vai ficando mais tranquilo. Dá menos vontade de chorar. isso, gente, aqui nessa parte nojenta. Inemiga tão pequenininho, a gente nem escreveu. definitivamente está no lugar errado. Agora a gente está no caminho certo. Derrotando os inimigos, é importante derrotar o máximo de inimigos que eu puder. por aqui, para coletar essas moedinhas. Aqui antes era impossível e agora é possível, está vendo? Um dash que a gente obteve. Agora a gente está indo para o lado certo. É aquela parede que ela é inquebrável, a gente pretende pegar a arma necessária para arrebentar aquilo ali. Mal não manter o cluster. É só o que temos aqui, um save. Que bom, né? O jogo sabe, queridos. Então, ele me permite. A gente... É mais legal que você no começo. O tanto que tem que bater nessa parede nojenta. Tem inimigos que explodem, que legal. O que é que você... O Derrot sempre fica intangível, então? Tem que dar muita alegria para a gente. Tem que dar uma queixa aí do jogo. Bater muito. Para quebrar uma parede, para derrotar os inimigos. Uma das queixas aí. Para que tudo isso, né? Eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Tem que passar a dificuldade, né? Que graça. A parede aí. A gente pegou um tiro de fogo. No passado, eu achei que não tinha pego não, né? Tiro aí efetivo contra alguns inimigos. E dos inimigos. Depois, pelo jeito. Temos mais um healing core. O nosso segundo healing core. Permite. Curar. Para frente tem um módulo excelente. Tão legal. Facilita tanto a vida. Vocês não tem ideia. Eu nem lembro que healing core existe. Mas é mid game, né? Vamos dizer assim. Temos aqui. Os inimigos que postam, mas ainda bem que os tiros não perseguem a gente. Vamos ainda. A recepção do vídeo aí. Nossa. Desse jogo não foi boa. Mas mesmo assim. Quero jogar ele. Para vocês verem. Que legal. Bonequinho até que errado. Devagar não. Não é ela não. Se tá me tomando, hein. Tá me tomando. Foi de tudo ruim. Seria mais traumático. Nossa tem... Tem 5. Tem que ser muito bom o que tem ali. Esse bicho pulou, cara Que sacanagem Por favor, o que será que é isso? É um healing core, Thald Esse bicho aqui Tá muito cedo pra gente encontrar ele Vamos só correr, pegamos o que precisar Eu sei que eu falei que deve matar a maioria dos bichos Mas esse aí, você viu, isso aí corre Nesse momento, nesse momento corre Vamos com 600 bagulhinhos O barulho que esses bichos fazem é horrível Eu notei que não tem trica sonora Tem um barulho de cenário, que é horrível A parede daquelas Comecionei agora há pouco Nossa arma super aquece demais Mais um Nanogel Cluster Pretende usar isso tudo aí hoje Fazendo upgrades no nosso personagem Pra cá não tem nada É muito bom ir atirando em tudo Tipo, no teto, no chão Ele tem muitos segredos Tem muitas armas, muitos módulos Eu tento ir mais pra frente Olha lá, encontramos, encontramos Esse carinha aí, o menininho Ele pergunta se a gente é amigável, né E como a gente é A gente é uma hopper A gente oferece ajuda pra ele E ele oferece ajuda pra gente Nada mais justo Aqui tem um save Nosso robôzinho gosta dos bichinhos É bonitinho, né Aí o save Vamos lá com a nossa brincadeira É necessário ir Certa coordenação Pra eu passar desse pedacinho É de um Nanogel Cluster Mais um Nanogel Cluster Agora tem música Só nas partes nojentas aqui Não tem música Pra você escutar o barulho Horrível do cenário Porra Estratégia diferenciada aí É um negócio diferenciado também E vale a pena tirar Só pra ouvir Quando o cenário é bem nojento Assim é constante Causar repulsa, né Passar secreto, beleza Temos aqui Medio Nanogel Cluster Tem um trem aí E mais nada Que legal, hein O item Vamos voltar aqui pro caminho Se a gente descer aqui Se eu não me engano É pra onde a gente veio A gente tem que encontrar O acampamento Vamos lá Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar O que temos aqui Que beleza O save e o robôzinho O par de nível Eu gosto Eu gosto Gosto muito de subir O resolve Sobe nos dois resolve E sobe um pouquinho do gunpower Como a gente tem aqueles negócios Chegou Nanocuste Cluster A gente pode subir Mais 1500 A gente pode subir mais um pouco de gunpower Vamos subir um de vigor Vamos subir um de vigor E o resto Em resolve Pronto Tá ótimo Agora que a gente encontrou O robô Tem o fast travel também A gente pode ir O fast travel E o repair Quando você morre E daí fica E você repara ali Eu gosto muito de ficar salvando Quando você sobe de nível Também você aumenta os slots De módulos Você pode equipar mais módulos A gente não tem nenhum módulo Mas a gente tem 17 slots As armas contam também Como módulo Vamos a ganhar Fresh Sizer E da colisão A gente A gente encontra A maior parte dos NPCs do jogo Saiu Opper Ele explica a situação Que a nave caiu Muita gente morreu Mas a gente sobreviveu Ainda bem que Não tem como matar o robô Opper acidentalmente Eu vou ficar chateado Tem alguns diálogos falados Normalmente indica o início Ou o termino O ciclo De mensagens A essência Não precisa ficar lembrando tudo Fala com a nave Ela reconhece a gente Como uma nave Também Engraçado Aí ela fica falando Eu não sou mais uma nave É sim É uma nave Conversa de louco Aí a nave explica Que ela precisa de 5 peças Você tem que encontrar essas peças Para ela Já está marcada no mapa Está vendo Mais ou menos marcado onde você deve ir E qual que é a prioridade A prioridade é essa aqui É mais fácil da gente obter os recursos que a gente tem no momento Para isso a gente tem um vendedor aqui Essa dona Essa aqui é uma inventora só Tem uma criança De breve ela vai explorar o mundo conosco Agora eu pretendo obter Do mínimo uma arma O vídeo está se alongando É Mas eu já mostrei para vocês Um pouquinho mais forte A gente aumentou 3 danos nele 3 danos nele 3 danos a mais aumentou Aumentou muita coisa A gente meio que encontra um mini chefe O que dá para considerar chefe Acabei matando um animal O Burn Launcher Para equipar Desligar Assim que desligou Pode colocar as armas Os módulos Que beleza Não tem mais de uma arma equipada Você pode ficar trocando Bom é isso Mais um passagem secreto que temos aqui Violet Blood Seed Para que serve? Aumenta permanentemente A nossa resolução Resolve? Resolve a resolução? Tomara que sim Como é forte Onde a gente está? Uma área totalmente nova Uma área totalmente nova Pode considerar um chefe Pode Não tem como saber Quanto de energia ele tem Mas não deve ser pouco não Five fingers Pegamos nosso primeiro módulo E já está bom por hoje A gente pegou um módulo Pegamos uma arma O gate Vamos ver se a gente consegue acessar as áreas Encontramos O quest principal Com o hopper Encontramos o acampamento E é isso aí Bastante coisa Agora é Obter as peças É uma parte complicada Pelo menos a primeira É muito difícil Por isso que é mais fácil Fica mais tranquilo Mas ainda assim Gostoso de explorar Fica assim pessoal Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe nossos vídeos A gente joga Jogos de Metroidvania Recomendações Essa é uma recomendação E também o Metroidvania Deixe um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo Respondendo se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade E aí